O futebol sempre foi uma das melhores seleções do mundo. Hoje eu tive o prazer de conhecer um pouco da história, mais a fundo, a história do futebol, como começou. E para mim é um privilégio estar aqui, de férias, visitando uns amigos. E me trouxeram para conhecer o Museu do Futebol. E para mim, de verdade, é um privilégio estar aqui, conhecendo um pouco do passado do futebol brasileiro e do presente, que hoje em dia a gente está torcendo para que volte a ser campeão mundial. A gente passei 13 anos jogando na Europa, meu último ano agora eu estou indo para Moscou, fui para Moscou. Joguei 9 anos na seleção brasileira de futsal, dois títulos mundiais, Copa América, Sul-Americano. Então tive a felicidade de vestir essa camiseta do Brasil, só que no futsal. E o privilégio que qualquer jogador almeja, que é ser campeão do mundo, e eu consegui aqui no Rio de Janeiro, no Mundial de 2008, com um elenco excepcional, nós conseguimos trazer o título para o Brasil depois de dois mundiais seguidos, que perdia para a Espanha. Então, estou muito feliz de ter feito parte da seleção brasileira. E agora, jogando em Moscou, tento seguir melhorando meus números como jogador. Mas, graças a Deus, tudo que eu fiz, eu sinto muito privilegiado de ter jogado na seleção brasileira, que é o que todo jogador almeja. Então, eu consegui, para mim, foi um sonho. Cara, é uma modalidade que o brasileiro adora. Eu acho que um dos maiores, eu acho que o maior número de praticantes desse esporte é o futsal, né? Que todo mundo, qualquer quadra que você vê, qualquer lugarzinho, o pessoal está jogando futsal. E o Brasil não é fora disso, né? Eu acho que o brasileiro adora o futsal e vai seguir adorando sempre, né? Porque é um esporte, a gente espera que vire olímpico. A gente, é o sonho de todos os jogadores que o futsal vire olímpico. E a gente está torcendo para que isso aconteça.